Matei um já, matei um já, já foi, já foi. Espio, espio, espio. Foi todos? Não, levantou a mão, levantou a mão, levantou a mão. Pode matar, pode matar. Independente. Independente. Vou lá do Tchá, vou lá do Tchá, vou lá do Tchá. Bebe, 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 não? Tá posando lá embaixo, tá posando lá embaixo, tá posando lá embaixo. Ele, ele deve jogar nada. Não é ele não. Eu vou lá pra baixo, eu vou lá pra baixo. Fique aí, fiquei aí, fica aí. Fique alguém aí. Fique lá embaixo. Fique lá pra baixo. Não dá em baixo, não dá em baixo, não dá em baixo. Não dá em baixo, não dá em baixo. Não dá em baixo. Tô perto de você aí, paisão. Tão vindo, tô vindo Vem, 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 recua, recua Recua, recua, recua Diego Recua Diego, tem 3 Tem 3 ai Diego, recua Recua Tô vendo a cabine aqui Tem 3, não vou subir aqui não Eu vi dois passando Tem 3, tem 3 Ficaram miados Tem que vão pegar eles não, só sei que eles vão ter que ruxar aqui outro lugar eles não passam não, não vai ficar lá, não vai ficar lá, toca no cabelo eles estão aqui na entradinha de baixo aqui pra subir aqui tão miado, acertei muito tiro eles não me tiraram nada, eles estão lá não porra, não porra, não porra, não porra eles estão na hora que eles ruxarem, na hora que eles ruxarem eles rolam e dali Não, não, não vai, não vai Não vou, não, vou não Não dá pra pegar ele pelo outro lado Tá vindo, tá vindo Tá vindo Tô vendo Já foi? Já foi, já foi já Peguei pistola 50, cara Porra, mano, tá de PT 50, mano Só, só Porra O parceiro dele tá bem no cantinho, lá Relaxa Ele tá aqui embaixo da gente, aqui Ele tá na esquerda, na esquerda É, na esquerda, tô ligado Se a gente rolar, acho que dá pra matar E aí, e aí Eu tô com medo de ter outro lá no final, tá ligado Aí a gente fica, rola ali, o outro vai lá no fundo lá e mata, tá ligado Mano, 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 eu não sei se eu tô na cabine Se é o D.V.7 maior aí, eu tô aqui Desce, desce Batei, batei Boa, boa, pás, não, boa Lutei e traz pra cá, lutei e traz pra cá pra todo Cês tava em dois ou em três? Em dois, em dois, acho que em dois Finalizei, finalizei, finalizei Finalizei? Finalizei que eu tô pegando aqui Se alguém me chama Abaça aí, meu Diego Figuei boa, figuei boa, figuei boa Aqui não dá pra ele me ver, não Agora dá, agora dá É assim, porra, ainda mais com essa roupa aí Ó, dá bem Posa embaixo, posa embaixo, não Posa embaixo, não Posa embaixo, não Posa embaixo, posa Posa embaixo, posa Posa embaixo, posa Posa embaixo, posa Morreu? Morreu? Já, 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 já Bora, pai, pegar Ó, ali o cálculo caiu aqui na água, aqui embaixo Ele caiu na água? Não sei onde ele caiu na água Eu tô certeza que eu matei ele, certeza do seu luto Tá aqui na água, tá aqui na água Não pode, esse cara tá liso, velho, na moral Morreu mesmo, morreu ele mesmo Tem que na água, tem que na água Tem que na água Ah lá, ele morreu não Ó, o deus do navio Deixa eu pousar pra jogar tiro, pô Quem, quem? Ele botou aí? Olha lá em cima lá, ó Caralho, 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 caralho Caralho, caralho, caralho Caralho, caralho, caralho Caralho, caralho, caralho Caralho, caralho Caralho, caralho Oxi Oxi Faduro de merda Pousaram, pousaram lá embaixo Pousaram lá embaixo Pousaram lá embaixo No jet? Sim, sim Tô chegando Vixe, caí, caí, desbagaçaram lá embaixo Desbagaçaram lá embaixo Chegando Pousaram lá no jet do lado Estão desbagaçando todo lado Matei um O outro afundou, o outro afundou Tô descendo, tô descendo Tô descendo, pai, tô descendo Eles vão ter que subir aqui Teste rádio 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 Teste rádio